A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Corrido ardente, olhar e serpente A Samara traz, você não quer mais, a Samara traz Se domingou! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Senhor! Por que você lutar? Senhor! Por que você lutar? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você lutar? Que juro! Por que você lutar? Simbora! Simbora! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Tá bom, simbora? Xô xô Xô! Xô xô! Pois a vida é só uma roda safada Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a vida é só uma roda safada Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Mude gostosa, mude gostosa A Samara atrás, sei lá o que é mais A Samara atrás Porque você me traz A Samara atrás, sei lá o que é mais Esse dois mi kind Porque você me traz Por que você me traz? Por que você me traz? Por que você me traz?